Cara, por que eu tô de AD de novo, cara? Qual AD tá legal? Caitlyn tá forte. Restaurantes com 70% off. Como assim, véi? Te pedir um Starbucks ou uns 3 hambúrguer. Pede uma namorada, peça adeus todo dia, mano. Alguém pra cuidar de mim, véi. Tô tão sozinho, cara. Ano que vem, 3 contas no Challenger. É o projeto, né, cara? É o projeto. Trust. Cara, sério mesmo, se eu não puder, ano que vem tá lambendo o corrimão, porque tá tudo liberado, eu não tenho que usar máscara, é psicólogo duas vezes por dia. É só stream de conversa. A minha stream vai ser, mano, ah, acordei cedo, vou tomar banho. Boto o celular no cantinho ali, tá ligado? Já ligo o bagulho gelado e chorando no banho já de manhã. Ah, morning stream chorando. Aí voltei da academia chorinho pós-treino. Ah, mano, que porra é essa, cara? Porra, velho. Aumentaram o range do bagulho da... Olha isso, não dá pra desviar, velho. Herói nacional, Zillian! Boa, molecão. Caralho, Zillian. Estourou, velho. Maior do mundo, porra. Vai, Zillian. Pô, mano, eu precisava de 200 de gold antes de voltar pra base. Mas não vai dar, não, acho. Quer dizer, 50G dá. Qual o nome da moeda do LOL? Morri pra caralho. Que isso, velho? Porra é essa? Quanta gente... Caralho, a gente toma o gank, vira no gank, aí rola um counter gank da nossa virada. Inimigo do farm. Farmar pra quê, velho? Farmando mal, eu sou o que mais tem farm aqui. Você tinha caras ruins? Olha a doença. O cara vem correndo pela lane pra tentar gankar Jujir igual um louco. Nossa, que degenerado, velho. Porra é essa, velho. O cara vem correndo pela lane pra tentar gankar um Zillian. Vai dar certo, confia. Nossa, o que foi isso? Meia noite eu sumi, o coro tá comendo. Cara, vamos conversar sobre alguma coisa aí. Fala aí algo que vocês querem falar. Entrou nos NFT? Não. Alegria. Hum... Boa conversa, gostei. Tá com quantos quilos todos? Mano, São Paulo é uma cidade muito pequena. É, tipo assim, hoje em dia... Oxi. Hoje em dia eu percebo isso, sabia? O quão pequena a cidade de São Paulo é. Cara, assim ó. É que eu vou entrar num assunto tipo de bolha, né? No caso, todo lugar que tipo você mora, você vive meio que em uma bolha, né? Então é tipo, você vai nos mesmos rodeios, você vai tipo num rodeio onde tipo a galera sei lá, tem a mesma condição que você, que tá acostumado a ir em certos lugares específicos, etc. Quando você tá acostumado a ir em alguns lugares, por exemplo, você tá meio que já tipo dentro de uma bolha, né? Aí, parece que tipo, não interessa aonde você vá, desses lugares, você sempre vai encontrar as mesmas pessoas. E é muito true, porque tipo, todas as vezes que eu vou, mano, eu saio, eu juro por Deus. Eu posso ir em oito rolês diferentes aqui, tipo, na região. Eu sempre vou encontrar alguém que eu conheço. Aí eu falo, nossa mano, mas, pô, São Paulo é tão grande, como é que eu sempre encontro as mesmas pessoas que eu vivo dentro de uma bolha gigante? E aí você pensa, cara, eu nunca vou conhecer, sei lá, uma pessoa que vai nos rodeios lá do Tatuapé, por exemplo. Já é um rodeio totalmente diferente daqui, que é totalmente diferente da galera que sai em Osasco, por exemplo. Dificilmente você vai conhecer alguém que sai, sei lá, na Vila Olímpia. Porque tá todo mundo meio que na sua bolhazinha, saindo nos seus rodeios, vai nos seus barzinhos, etc, sacou? É isso que eu tô dizendo. É meio esquisito isso, eu só fiquei brisado porque eu acho meio brisado. Tipo, pensar que, sei lá, quantas pessoas você deixa de conhecer, ou você nunca, talvez, conheça, porque... Ué, essa, véi. Ué, que eu dei sete tiros no dir e dei três de dano nele. Ah, faltou reflexo, véi. Os caras fazem esse item mesmo aqui, nunca pensou em tirar CNH. Eu acho que eu vou tirar. Eu queria comprar um carro, só pelo style. Mas ter carro é mó caro. Aí, sei lá, né? Moleque... Mano, eu não consigo fazer nada, véi. Meu Deus, todo mundo só anda pra frente, véi. E eu morro. Mano, vai ver lá no cu, cara. Eu vou comprar esse item aqui, vamos ver se eu dou dano de alguma forma. Mano, meu boneco não dá dano, só serve pra botar a trepa no chão, acho. Eu tô ficando tristão já, que é o segundo jogo que eu jogo, que eu não consigo, mano, andar. Meu Deus, cara. Cara, eu dou zero de dano, véi. Ai, que nice. Que isso, Zilean? Eu achava que esse Kha'Zix tava tipo 20 barra zero, sem brincadeira. Do nada, o cara startou um surrender. Do nada, todas. Barão desse cara. Que isso? O Kha'Zix, ele tá... É que eu parei pra o Thale, né? Eu tô de sacanagem. Ai, ai, ai. Vem, mano, que o de burro, cara. Que o de burro, cara. Puta que pariu. Cara, ele veio parar o Wave, velho. Ai, ele veio parar o Wave, não tinha jungle, não tinha jungle pra fazer o Dragon. Mano, que animal, cara. Alma de graça. Caralho, muito Dumbo, filho. Não confunde, rapaz. Não confunde, rapaz. Bum. Toma, Lee. E Tomy Lee Rolla. Você conhece o Tomy? Tomy Lee Rolla. Tá ligado? Pô, sei lá, eu fiquei surpresa. Realmente, pessoal de internet. Eita, que a gente com... Eita, que a gente com... Quase que confunde. Ahhhh Que foi isso, véi O cara meteu O cara meteu o zillion granada é foda Os cara fizeram dragon? Os cara tão de elder Caralho, perdemos, só sai dai, véi Mano, falta metade do tempo ainda do dragon Jesus amado, fodeu Acabei de ver que eu não tenho infinite edge Não confunde, pô Caralho, véi Entregamos muito, cara O Baron dos cara, meu Deus Baron, dragon Tá com a mãe também nessa porra Caralho, véi Porra, não aguento mais jogar contra a Catarina também, cara Que merda, hein, véi Vai ter Catarina todos os jogos essa season? Caralho, puta que pariu, véi Eu não usei nada, porque eu achei que o cara fosse miltar, véi Porra, não aguento mais Vھی Tchau, tchau. Tchau, tchau.